O interesse do Bayern de Munique em contar com o volante brasileiro Paulinho se intensificou recentemente e já provocou uma movimentação. Na última semana, o empresário dele, Giuliano Bertolucci, viajou para a China a fim de discutir um possível acerto de Paulinho com o gigante alemão. O Guanzo Evergrande já declarou ao empresário de Paulinho que só vende o brasileiro por cerca de 140 milhões de reais, valor que não deve ser muito problema para o Bayern de Munique, que está disposto a contar com o jogador Paulinho como reforço para a próxima temporada. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí vocês ajudam bastante no crescimento, então dá essa força aí para o canal, mano. Dá essa força aí para mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso. Valeu aí por assistir até o final. Obrigado. Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto, Brasil não treme, chefe. Tchau, tchau.